Você é o amante da peça esportiva? Procura por uma carretilha confiável, durável e de alto desempenho? Então você precisa conhecer a carretilha Crichus da Kerstking. Ela é a escolha perfeita para pescadores exigentes que buscam uma carretilha de qualidade a um preço acessível. Nesse vídeo vamos te mostrar todas as características incríveis que fazem da Crichus uma das melhores carretilhas do mercado. A Crichus é uma carretilha de perfil baixo que oferece uma série de recursos impressionantes. Ela possui um chassi em grafite resistente e durável que é leve e facilita o manuseio durante longos dias de pesca. Seu sistema é composto de oito rolamentos em aço inoxidáveis, totalmente blindados, proporcionando uma operação suave e precisa, minimizando o atrito e garantindo arremessos mais precisos. Além disso, a Crichus possui um sistema de freio com oito ímãs que permite ajustar a pressão de freio de acordo com a sua preferência ou necessidade, garantindo maior controle e precisão nos arremessos. Seu carretil é fabricado em alumínio usinado CNC de alta qualidade, oferecendo maior resistência à corrosão e proporcionando uma capacidade de linha generosa para enfrentar peixes grandes. De médio a grande porte. Outra característica impressionante da Crichus é o seu sistema de arrasto com até oito quilos de capacidade drag, permitindo que você enfrente os peixes mais fortes com confiança. Seu design ergonômico e a sua manivela em alumínio de alta densidade e que nobes em EVA, que oferece maior conforto durante a pescaria, reduzindo a fadiga nas mãos e braços, para que você possa se concentrar na sua pescaria. Com a Crichus você terá uma carretilha confiável, durável e de alto desempenho, projetada para oferecer uma experiência de pesca excepcional. Seja você um pescador experiente ou iniciante na pesca esportiva, a Crichus é uma escolha inteligente. Invista em qualidade e performance com a carretilha Crichus da Kertking. É isso aí família, estamos aí para mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer aqui um unboxing com vocês dessa nova carretilha que chegou aí, que é a carretilha Crichus da marca Kertking. Beleza? Vamos então para esse unboxing que está muito bacana. Vamos abrir aqui então a caixinha. Olha só. E de cara nós já temos aí a nossa carretilha, como vocês podem ver. Carretilha Crichus. E ela tem essa cor, essa aqui é a cor preto, a Star Dark, Dark Star, estrela negra. Então ela tem essa cor aí em Black Piano, como vocês podem ver, que é uma cor muito bonita galera. E essa aqui, esse modelo, essa cor é a única cor que ela vai ter o recolhimento de 7.5 pessoal. Já as outras cores aí, que é a cor azul e a branca, ela tem um recolhimento menor que vai de 6.5. E essa aqui é a única cor, essa preta aqui, que tem um recolhimento maior. Beleza? Então como vocês podem ver aí, carretilha muito top pessoal. Olha só o detalhe. É um preto mais ou menos Black Piano, como vocês podem ver na imagem aí. Que é um Black Piano muito top. E nós podemos ver que aqui é uma carretilha, aonde ela tem alguns detalhes aqui, como vocês podem ver. Detalhe muito bonito. E aqui você pode ver que ela tem os seus Knobbs pessoal. Knobbs em EVA. E ela tem aqui essa marca da Kerstking aqui. Tem a marquinha no próprio Knob. Com certeza esse Knobbs EVA ajuda bastante aí na pegada, né? E aí vai te dar maior conforto aí durante as suas pescarias. Veja que o carretel dela tem esse detalhe aqui, da marca Kerstking. E ele é um carretel fundo. Detalhe que esse carretel é um carretel em alumínio CNC usinado pessoal. É um carretel muito bacana. E ela pesa exatamente 206 gramas aí, que é o peso dessa carretilha pessoal. Carretilha muito leve, né? Bastante levinha. E você fazendo um conjunto aí com a vara aí de 130 gramas, você vai ter um conjunto bacana, bem leve. E você não vai cansar durante a sua pescaria. Veja que o recolhimento dessa carretilha aí, como eu falei pra vocês. Eu falei que era 7.5, mas me enganei. É 7.2 a cada manivela. Então veja que o guia rátio dela é 7.2 a cada volta que ela dá. E ela tem aí 12 libras, certo? 12 libras aí. Sua capacidade de freio. A carretilha é muito bonita. Tem um detalhezinho aqui, crichos, certo? Vamos... Aqui desse lado você vê que tem o freio centrífugo dela, né? Onde vai de 1 até 9 aqui. Né? Você pode estar fazendo o ajuste aí, ó. Certo? Do outro lado aqui nós temos aqui o freio dela fino. Que é um freio onde você pode estar fazendo o ajuste, né? O ajuste mais acentuado. E veja que ele tem, né? O barulhinho. Ele é um freio ponto a ponto, pessoal. Então você vai ter um maior controle. Ponto a ponto aí no seu freio na hora de fazer o ajuste aí. Né? Pra você fazer os arremessos sem dar aquela famosa cabeleira, né pessoal? E aqui nós temos a estrela que faz parte aí do freio, né? Olha só. Então aqui você vai ajustar também o freio centrífugo. Certo? Estrelinha também que é o freio ponto a ponto. Você vai ter o controle dela no ponto a ponto. Beleza? Vamos deixar aqui folgado, né? Pra não empenar ali as partilhas de freio. Então veja só, pessoal. Aqui você vê que... Aqui atrás dela ainda. Veja que o quadro dela, né? Aqui onde você vai encaixar a carretilha. Ele tem esse detalhe onde ele faz ligação, né? De uma parte a outra. Então particularmente eu gosto muito desse tipo de formato, né? Onde você tem aqui uma ligação que é interiço. Isso vai evitar bastante que você às vezes quebre, né? Eu já vi muitos casos de pescadores pescando. E aonde ele quebrou aqui esse engate aqui, né? Da carretilha, da vara, né? Justamente por não ter esse reforço. Então veja que aqui você tem um reforço aqui, né? Nessa junção aqui no quadro da carretilha. Isso vai dar muito mais força e muito mais resistência pro quadro como um todo. Beleza? Show de bola? Continuando aí, pessoal. Nós temos aqui uma carretilha que ela tem oito rolamentos, né? Tem aqui sete mais um. Ou seja, são sete rolamentos. Sendo um dele que é o antirreverso. Onde você vai ter o antirreverso aí. Então são oito rolamentos no total. A carretilha é muito macia, pessoal. Você vê aqui, ó. Muito macia. Olha só. E ela veio muito bem lubrificada. Eu estava vendo aqui, ó. Ela veio muito bem lubrificada, né? A carretilha geralmente, às vezes, de fábrica não vem com... Essa lubrificação. O recomendado é sempre que você tá fazendo a lubrificação aí antes de você tá fazendo o uso. Beleza? Então vamos... Veja que ela tem esses detalhes aqui em azul, né? Olha só aqui. Dá uma outra cara aí. Uma outra beleza pra carretilha. Esses detalhes em azul aqui, ó. Em alumínio, né? Então essa parte aqui é toda em alumínio aqui. E o corpo dela é um corpo feito em grafite, pessoal. Não é um plástico, né? Como assim? Vamos dizer, né? Então ele é um plástico, né? Em grafite. Que dá uma beleza muito bonita aí. Nesse black piano aí, né? Então, lógico que vai ser uma carretilha que vai riscar facilmente. Então você tem que ter um cuidado maior com ela aí. Beleza, pessoal? Então vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui pra mostrar aqui dentro. Aqui você já tem aqui a chavinha de abrir, ó. Onde por um lado ela vai estar close, fechada. E por outro lado vai estar open. Onde você vai conseguir abrir. Então vamos puxar aqui a chavinha. E você já pode estar fazendo aí a abertura da tampa. Vamos fazer aqui então. Olha só. E aqui nós temos a nossa tampa com os oito ímãs, né? Onde você vai ter aí o seu freio, né? O seu freio magnético. E aqui nós temos o nosso carretil. Onde ele tem aí, ó. É bastante fundo, como você pode ver. Isso vai te dar uma maior capacidade de linha que você vai poder usar aí na sua pescaria. Beleza, pessoal? E tá aí, ó. Como pode ver. Todo o frame dela aqui, né? Em plástico, né? Estamos aí. Show de bola. E aqui, essa carretilha, ela tem a sua engrenagem e o seu peão, né? Totalmente em bronze, pessoal. Então vai te dar uma resistência boa aí na sua pescaria. As peças delas são feitas em bronze, né? O peão e a sua engrenagem maior, principal, né? Então isso vai dar uma resistência muito boa. Lembrando que é uma carretilha que ela tem oito rolamentos. Oito rolamentos aí totalmente blindados, vedados, né? De aço inoxidável, pessoal. Então isso vai te dar aí uma maior resistência e durabilidade nos seus rolamentos aí, né? Lembrando que essa aqui é uma carretilha feita pra água doce. Não é feita pra você pescar em água salgada, né? No mar, mas sim em água doce. Beleza, pessoal? Por mais que ela tenha essa vedação aí, esses rolamentos vedados, né? Não é interessante você fazer o uso dela, né? Em água salobra, né? Em água salgada. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Tá aqui, ó. Eu vou pesar aqui e mostrar pra vocês quanto é que pesa aqui o carretil. Eu trouxe aqui uma balancinha. E vamos pesar aí pra mostrar pra vocês quanto é que pesa aqui somente o carretil, pra você ver que realmente é muito leve. E só o carretil pesa aí em torno de 14.4 gramas. É o peso desse carretelzinho aqui, ó. Em CNC usinado, em alumínio, né? E vamos pesar então aí toda a carretilha pra mostrar pra vocês aí o peso dela, né? Vou te colocar aqui novamente. Olha só. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Vamos fechar e passar a chavinha aqui pra close, pra deixar fechadinho. E veja que a carretilha toda, ela vai pesar em torno de... Vamos lá. Aí, ó. 208 gramas, pessoal. Então ela pesa 208 gramas. É o peso dessa carretilha. Show de bola, pessoal. Carretilha muito bacana, muito macia, pessoal. Você pega aqui, ó. Você sente. Carretilha bastante ergonômica. Vai caber muito bem na sua mão. Veja que a pegada dela é uma pegada muito boa. Né? O seu engate aqui, ó. Bem preciso. Você vê que não tem folga na manivela, no engate. Então, com certeza, é uma carretilha bastante ergonômica, né? Vai encaixar bem na sua mão. E por mais que você venha ter uma mão grande, eu... Ele aqui no meu tamanho, eu tenho uma mão grande. Então, pra mim, que ficou um tamanho bacana. Não ficou pequena nem grande demais. Então, é uma carretilha que ela tem uma pegada, uma ergonomia muito boa. Eu gostei. Né? Olha só. E esse detalhezinho que veio na creche é algo que deixa ela com a beleza muito maior, pessoal. Você percebe que tem a marca aqui da Cash King no próprio carretilha, né? Então, o pessoal aí realmente caprichou no design, né? Na construção dessa carretilha. Em cada detalhezinho que você percebe aí, você vê que realmente foi uma carretilha bastante pensada, né? Então, todo o seu frame e toda a sua estrutura, sua carcaça aqui, né? Muito bem desenhada. Então, eu gostei bastante desse modelo aqui da creche da Cash King, pessoal. Realmente é um modelozinho top que vale a pena demais. O investimento que é um excelente custo-benefício. Pra você que às vezes não tá querendo gastar muito na sua pescaria, você que tá iniciando agora e às vezes quer gastar pouco, essa aqui é uma carretilha que vale a pena, pois ela tem um excelente custo-benefício. Custando aí na faixa dos seus 300 reais aí, você vai conseguir comprar essa carretilha. Beleza, pessoal? Vamos ver o que mais tem aqui na caixinha, né? Pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a caixinha. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem um EVAzinho, né? Um EVA que vem pra proteger. Tem mais um saquinho aqui de proteção. Pra você embalar na carretilha, né? Tem aqui mais um papelzinho. E aqui tem alguns adesivos onde você vai estar colocando aqui as linhas, né? As livragens que você já colocou e usou nela. E serve pra você ter um controle aí com relação às linhas que você tá usando. Beleza? Vem mais aqui um adesivozinho, que eu acho bacana esse adesivo da Cash King, né? Temos aqui também um pequeno manual de instrução, né? Como vocês podem ver aí, né? Várias, vários modos aí, né? Olha só. Manualzinho bastante completo. Olha só. E aqui, ele mostra aqui todo o freio, a parte de freio. Ele te dá aqui uma maneira de você, como você pode estar fazendo a limpeza dela. Show de bola. E aí você vai poder... Aqui mostra também como você pode estar fazendo a lubrificação, a maneira correta, né? Então, muito bacana, pessoal. Vem um manualzinho de uso aí, de instrução, de como você tanto pode estar fazendo pra usar, como tá pra fazer no manutenção, né? A limpeza dela. E temos aqui uma vista explodida, né? De toda a carretilha, peça por peça. Que você vai poder, às vezes, quando você for desmontar ela, isso te ajuda bastante a não se perder na montagem, né? Então, isso aqui é um passo a passo aí da carretilha, uma visão explodida. Beleza? Show de bola. O que mais que vem? E é só isso, né? Então, é isso aí que vem na caixinha da carretilha, né? E gostei bastante. Você percebe que a carretilha, ela tem uma caixinha muito bonita, né? O design dela, olha só. Vocês podem ver. Então, show de bola. Pessoal, o que vocês acharam aí da carretilha Crichos? Né? Comenta aí, aqui nos comentários. Escreva aí o que você achou. Eu, particularmente, gostei bastante. É uma carretilha custo-benefício aí, que vai te ajudar bastante. Então, é uma carretilha aí que ela tem oito rolamentos. Ela aguenta aí oito quilos de drag, né? Ela tem a capacidade de oito quilos de drag. Então, é uma carretilha indicada para quem quer pescar tucunaré, roubá-lo, né? Uma pescaria de traíra, por exemplo, né? Então, é uma carretilha que ela vai dar super bem nesse tipo de pescaria. Pescaria de leve à média, né? Então, se você pretende fazer esse tipo de pescaria e investir no equipamento, às vezes, ali, o custo-benefício mais em conta, a Crichos, com certeza, é uma excelente opção para você que está querendo iniciar na pescaria ou até mesmo você que já está aí na pescaria há muito tempo e, às vezes, quer comprar um segundo equipamento. É sempre bom você pescar. Às vezes, você pesca de caiaque. É bom você ter pelo menos dois equipamentos ali à mão para que você possa estar fazendo a pescaria com mais tranquilidade, e mais facilidade, né? Você pode colocar uma isca numa, numa vara no equipamento e colocar outra isca em outro equipamento. Beleza? Então, comenta aí o que você achou dessa carretilha. Se você gostou ou não, comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu, particularmente, gostei bastante. É uma carretilha que, com certeza, eu investiria e pescaria com ela tranquilamente. Gostei bastante de todo o design, todo o visual dela, né? Realmente, é uma carretilha que ficou muito bonita, né? Seus detalhes aí em azul. Gostei bastante. Pessoal, então, desde já, eu queria pedir a sua inscrição aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, porque, com certeza, aqui você vai ter as melhores dicas, né? As melhores dicas sobre equipamento, né? E você vai ficar por dentro de tudo. Por isso, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui que nós viemos a postar. Beleza? Então, meu forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!